Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Canho Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, mais gameplays insanos desse jogo pra vocês em 4K, o vídeo que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, embora o nosso esteja em 1440p, lá do canal Maximilian Dude, eu tenho certeza que muita gente aqui do Meia Lua conhece o trampo do cara, eu e o Alandos, nós somos muito fãs e ele trouxe sim, cara, mais gameplays ali em altíssima qualidade, jogando com Ken, Guile, Kimberly e tudo mais, saca? Então a gente vai fazendo aquele estilo que vocês tem curtido aí da gente trazendo aqui no canal, né, a gente vai acompanhar essas lutas aqui e a gente vai narrando também pra vocês, então já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês vão receber os nossos vídeos e não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 entre os dias 6 e 12 de outubro que nós estaremos lá todos os dias, eu vou poder dar um abraço em você, querido inscrito, está rolando sorteios do evento, pra vocês em lives, meus amigos, ontem mesmo nós fizemos live aqui no canal e tivemos um sorteio de 5 ingressos aí e teremos mais provavelmente na live de hoje, tá? Então já fiquem ligados nisso daí pra não perder absolutamente nada, então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar nossa tela aqui, já estamos com tudo devidamente preparado pra gente poder acompanhar essas lutinhas, deixa eu até parar minha musiquinha aqui no momento, tá? Aqui o vídeo ele tá um pouquinho mais pra frente, porque ele tem uma pequena introdução, né, que o Max faz e aí agora a gente vai acompanhar a luta a partir desse momento de Gaio contra Ken e a gente vai vendo outras também, tem lutas tanto dele quanto contra outros players que estavam lá no evento onde ele pôde capturar, assim como lutas entre ele e a CPU, beleza, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, a gente vai ver um pouquinho das lutas aqui, como o vídeo ele é um pouco comprido, a gente vai quebrar em duas partes, se vocês quiserem a gente faz uma parte doida desses vídeos aqui também, vamos lá, hein? Ó, já temos o Gaiozão ali fazendo o seu ataque, deixa eu até baixar um pouquinho aqui o volume, porque tá meio alto, ó, o Gaio vai fazendo ali, eu esqueci o nome desse ataque dele, mano, mas ele faz isso ali como uma espécie de armadilha pra poder impedir a aproximação do seu oponente, olha só, ó, ele faz isso ali, deixa no meio da tela, ele engole o Hadouken do Ken e a todo momento ele tá fazendo isso, ó lá, impede o avanço, se ele pular cá em cima, ele tem que ser um pulo muito bem planejado com o Tatsuli agora que acabou passando direto, ó, o tesouro do Drive Impact ele, mas não deu nada, vai utilizando muito bem ali os seus ataques junto com o Sonic Boom também, mandou um Drive Impact ali que não foi totalmente carregado, o Ken passou pro outro lado ali agora, mas não conseguiu nada, mais uma vez passando ali também o Gaio, o Drive Impact ele super bem defendido, o Gaio tá no canto agora, hein? Foi muito paciente o Ken, deixou o Gaio no canto, ó, e já agora tá aproveitando toda a situação, que combaço lindo ali agora com o Ken passando do outro lado ali com esse chute de fogo, eu esqueci o nome, olha aí, o combo acontecendo com o Drive Rush, não conseguiu completar, perdeu o timing do combo ali nesse momento, o jogador de Gaio, ó, vai usando o Gingrai Kick ali agora com as opções, golpe overhead ali agora, dentre as opções que ele tem, né, acho que com o chute médio ele consegue fazer um overhead, com, na verdade o chute médio ele faz é o de baixo eu tenho que lembrar aqui agora, que são várias opções que o Ken tem, então, que tem no dash e tem no gerain kick, entendeu, tem que lembrar só os botões mesmo isso é falta de costume por não jogar ainda o jogo, vamos dizer, né, o Ken acabou levando a melhor, sendo extremamente paciente ele mesmo com o zonezinho, né, e a utilização de recursos do Gaio pra poder impedir a aproximação e agora o Gaio se torna mais agressivo, cara, ó, utilizando o Sonic Boom ali com o tempo carregado no momento certo, né, pra ele poder dar uma amplificada no golpe sem precisar gastar tipo de barra olha aí o combi acontecendo com o Drive Rush, tá perdendo o time do combo toda hora, vai Gingrai Kick do Ken acontecendo ali Sonic Boom com uma aproximação, Gaio tentando seus socos longos, ele poder aproveitar o espaço e consegue um combate com o hit confirm e já manda um Super Art nível 3, se eu puder selar esse round aí pro Gaio, meu Deus do céu, mano, é muito lindo esse Super Art nível 3 do Gaio, você tá maluco, cara é muito bonito a forma como ele acontece assim, saca ó, vamos lá, mandou aquele Drive Parry ali esperando alguma coisa, não conseguiu nada olha aí, ó, não conseguiu o antiaéreo, super bem defendido e o Shoryuken perdeu o time, mas não conseguiu aproveitar pra poder punir mais um Shoryuken meio que farofado ali, agora o Gaio aproveitou a oportunidade, mas não completou o combo ó, vai mandando aqueles soquinhos ali, controlando espaço, voadora do Ken ali, rapaz, vai também tentando uma pressãozinha voadora do Gaio ali, vai buscando abrir o espaço e a defesa do Ken mandou um chutezinho ali, esqueceu que esse negócio deixa ele extremamente negativo, passível de punição, né ó, essa voadoria do Ken aí, ó, pelo jeito, quando ele não completa, né, deixa ele negativo, entendeu ó, ele mandou um Super Art ali, acho que foi nível 2 do Gaio, se não me engano acho que foi nível 1, na verdade, né, que ele joga esse negócio pra cima o Gaiozão ali utiliza muito bem o Drive Rush, mas pra poder tentar beitar alguma coisa do Ken e aproveitar o espaço ali, ó, acabou ficando sem barra de Drive no final das contas mas ele tava numa pressão tão absurda com o Ken no canto que o jogador de Ken não conseguiu reagir e acabou perdendo essa luta de vez, mano agora a gente tá vendo um potencial absurdo do Gaiozão, sabe a gente não tinha visto gameplays do personagem assim ainda com alguém mais experiente, vamos dizer, com a franquia Street Fighter, né, que saiba jogar ó, o Ken vai utilizando ali suas opções de Jin Raiki, que utilizou um overhead ali agora Gaiozão se defendendo super bem, conseguiu passar pro outro lado pra não ser pressionado ali no cantão conseguiu um combaço com o Drive Rush, 2 Drive Rush utilizado ali gastou sua barra de Drive inteira, mas não compensou tanto assim não, né, a questão do dano, cara acho que ele poderia ter completado melhor, agora ele vai utilizando o Zone ali enquanto espera sua barra de Drive se recuperar, ó Perryzão ali do Ken acontecendo, mandou um Drive Impact super esperto ali, cara mas nossa, mandou um Tatsu no Cross-Up ali, acabou stunando, ó acho que foi extremamente calculado isso, hein, porque quando acontece o Drive Impact, pega no oponente, ele tá sem barra de Drive ele bate na parede, pessoal, aquele negócio que o cara estuna que a gente tá acostumado com Street Fighter, acontece assim no 6, saca? você faz o Drive Impact com o cara sem a barra de Drive, um negócio em Burnout, vamos dizer, né quando ele bate na parede de volta, ele estuna, então ele dá super abertura pra Kombi, manja ó, o Ken aí agora já conseguiu bem esse primeiro round super sólido, vai mandando os Hadoukens ali muito bem previsto, né, nossa senhora que combaço com o Gaio ali agora, utilizando o Drive Rush que acabou esgotando sua barra de Drive e já meteu ele ali um Super Art que foi prontamente defendido e punido nossa, não conseguiu o Shortyuken logo depois ali daquele seu chute aéreo, o Ken que passa pro outro lado ali quando ele tá amplificado, vamos dizer assim, né Gaio vai se aproximando, botando aquela pressão os dois tão com Burnout, hein, sem barra de Drive o HP tá praticamente igual pra ambos vai botando aquela pressãozinha ali o Ken com chutes baixos consegue o hit conforme com esse soco longo do Gaio manda muito bem ele agora com esse combaço utilizando o Drive Rush, mano, olha só o potencial do Drive Rush aparecendo, hein, cara dentro desses combos, e o Gaio mais uma vez se provando um personagem muito louco de jogar, hein, galera depois vocês comentam aí, deixam embaixo nos comentários o que vocês acharam desse gameplay do Gaio olha isso, velho, esse combo do Ken, meu irmão 14 hits ali, colocando um Super Art nível 2 não, nível 2 não, nível 3? isso é nível 3 cara, eu nem prestei atenção direito peraí, galera, essa luta aqui, ela tá tão insana o gameplay tá tão foda vamos só prestar atenção nesse combo do Ken, rapidinho ó, mandou, Drive Rush, dois soquinhos, três soquinhos na verdade passou pro outro lado ah, foi o nível 3, foi o nível 3, exatamente porque se ele acerta o primeiro Shoryuken no nível 3 aí teria a animação toda do golpe, né igual a gente tá vendo lá, as animações extremamente cinematográficas e tudo como ele errou o primeiro Shoryuken ele ainda manda mais um pra poder completar, entendeu? então foi exatamente isso que aconteceu mandou um Drive Impact ele super bem colocado absorvendo os golpes do Gaio pra poder levar esse round e agora teremos lutas de rivais, meu amigo lembrando, pessoal, que o Maximilian Dude ele fala no início do vídeo dele que nessas capturas ele, toda vez que tá rolando o Ken provavelmente é ele que tá jogando porque ele disse que tentou jogar o máximo que ele pôde com o personagem porque ele gosta do Ken, né? então provavelmente esses gameplays de Ken que estão rolando aí é ele caramba, mano, ele acabou quebrando ali o Drive Impact que absorve no máximo uns 3 hits, né só que como a sequência de golpes que ele fez ali foi muita, muita coisa acabou quebrando o Drive Impact do Ryu já conseguiu um hit conforme ali com o golpe baixo muito bem utilizado com o Drive Rush, Tatsu e Shoryuken, mano que combo lindo, né, mano? olha só ó, agora utilizou um Tatsu mais forte não deu pra poder completar com o Shoryuken ali já tá com o Burnout ali, rapaz ó, conseguiu super bem agora um golpe baixo com o Tatsu amplificado poder selar o primeiro round pra nosso querido Ken é, mano tá jogando super bem com o Ken vai mandando aqueles Hadoukens ali utilizando o Futsis esperando a oportunidade o Ryu já vai avançando consegue um golpe overhead ali, mas não completa Hadoukenzão ali na defesa ó, Ryu só vai utilizando seus chutes ali pra poder controlar espaço tentar buscar uma abertura ali Kenzão também com o Hadouken vai utilizando seus chutes também pra poder fazer aquele controle de espaço impedir um avanço do Ryu muito bem defendido o Drive Impact ó, os dois vão se estudando tentou um cross-up ali, mas não conseguiu ó, excelente agora hit confirm do Ryu com chute baixo, né atilizou ó, atilizou ativou o Dending Charge conseguiu um belo combo ali agora com sua bica que jogou o cara no canto mais Shoryuken, mas está no Burnout, hein mano mas é uma vantagem extremamente boa pro Ryu ali agora utilizando muito bem o Mind Game e conseguiu um agarrão pra poder selar o round mesmo com o Burnout, cara sem recursos ofensivos e defensivos muito bom Dending Charge ali agora Kenzão já mandou aquele Drive Rush com o Tatsu mais forte poder colocar o Ryu no canto vai botando aquela pressão Dending Charge ainda ativada, hein já utilizando ali seus Hadoukens acabou com o Dending Charge não conseguiu aproveitar muito bem ativou mais uma vez olha aí, ó belo Parry utilizado o Ryu ali com os choques em volta do corpo, meu amigo só esperando a oportunidade perfeita pra poder emendar um golpe lindo pra poder causar o máximo de dano utilizou ali seu Hadouken com o Dending Charge olha só, mais um hit conforme acontecendo por parte do Max ali conseguiu um golpe lindo maravilhoso com o Drive Rush e um Tatsu amplificado mais um Dending Charge ativado ali utilizando seus Hadoukens ó, o Parryzinho ali sendo bem utilizado pra não ficar pegando a defesa e ficar perdendo barra de Drive à toa Drive Parry perfeito ali agora conseguiu um Shoryukenzinho beleza olha aí, ó Antiaéreo acontecendo por parte do Ryu também os dois players estão se estudando bastante, cara só buscando oportunidades ali tentando fazer os Antiaéreos utilizando o Drive Rush sempre que possível poder buscar oportunidades Burnout ali por parte do Ken que ainda tá com uma pequena vantagem de Life e o Ryu consegue um Drive Impact ele agora põe um Super Art nível 3 na verdade é um Critical Art porque tá pegando choque ali, ó choque no cara, ó pum rapaz olha o HP que ele tirou do Ken só com esse Critical Art ali, mano e aquele hit conforme ele já consegue um Hadouken ali olha só como é que a paciência acaba recompensando, né bicho o Ryu foi extremamente paciente nessa luta, velho mesmo com o Ken com uma vantagem vamos dizer boa de vida, né ele foi extremamente paciente encaixou um Critical Art e ainda conseguiu virar a luta então assim no Street Fighter 6 a gente pode ver que o comeback é uma coisa muito possível saca? se a pessoa for paciente se a pessoa for inteligente quando ele estiver em desvantagem na luta, saca? isso é muito legal vamos lá já tá começando ali a pressãozinha do Ken em cima do Ryu conseguiu um hit conforme com um golpe baixo ali Drive Rush e Tatsu mais forte conseguiu um belo dano até agora amplificado não conseguiu punir eu não sei se ele fica positivo quando ele amplifica o Tatsu a gente teria que vir nos frames ali, né que no caso ali tá utilizando o Tatsu amplificado poderia existir a possibilidade de, por exemplo quando ele terminar o Ryu ter a possibilidade de punir antes do Ken se recuperar pra poder defender ou fazer qualquer coisa, entendeu? mas no caso de golpes amplificados pode ser que não seja este o caso saca? o Ryu tava com o Burnout ali mas o Ken acabou levando o melhor super paciente também nessa luta vamos lá começou com mais um vovador pulando o Hadouk defendeu super bem o Drive Impact ó só mandando chutinhos baixos ali conseguiu o Conforme mas não conseguiu completar o combo também pro lado do Ryu isso aconteceu Ken agora no Burnout sem recursos ofensivos defensivos pra poder ser utilizado olha aí ó o Agarrão super bem colocado pra poder jogar o Ken no canto acabou saindo ali no desespero porque ele sabe que é uma situação complicada já emendou um Shoryu que não pegou o primeiro hit mas foi ali o segundo e ele não conseguiu fazer um Shoryu que poder causar um pouquinho mais de dano ó já recuperou sua barra de Drive ali agora o Ken foi muito inteligente ó já conseguiu mais uma vez ali ó completar um combinho com o Drive Rush utilizou o Tatsu forte então não deu pra ele poder fazer o emendo com o Shoryu que vamos dizer assim Denji in Charge ativado por parte do Ryu utiliza muito bem o Drive Rush ali ele deve ter feito um bait mais ou menos ali tipo que ia agarrar o Ryu acho que ele soltou a defesa na hora acabou tomando o chute embaixo que acabou levando a luta aí para o nosso querido Ken muito foda muito foda vamos mais uma lutinha aqui meus amigos para a gente poder fechar para o vídeo não ficar muito longo e se vocês estiverem curtindo essas lutas aqui cara o nível que elas estão acontecendo e tudo deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback se vocês estão gostando se vocês gostariam que a gente trouxesse o restante dessas lutas do vídeo do Max Dude entendeu para a gente poder fazer uma parte 2 vamos lá começou super bem o Ken ali agora ó nossa ele está jogando muito bem de Ken mandou um Drive Rush ali um Tatsu acho que Tatsu fraco né para ele poder conseguir emendar com o Shoryu acho que o Tatsu médio ele não conseguiria fazer isso ainda o Tatsu no caso é o Protected Tugue no pessoal ó a Kimber ele vai buscando as suas oportunidades consegue um Drive Rush colou no canto ali já utiliza o Super Art para poder causar o máximo de dano possível e diminui essa vantagem agora a vida dos dois estão muito boas jogou suas latinhas de tinta está tentando pegar a palavra das latas de tinta lata de tinta que é o recurso de setup que a Kimber ele tem já jogou na parede ali consegue aproveitar a oportunidade o Ken manda um soco com o Shoryu que encela essa luta esse primeiro round né dessa luta para ele a Kimber ele é uma personagem cara muito da hora que eu acho que nas mãos de um cara experiente vai dar muito trabalho tá pelos gameplays que eu tenho visto dela por ela ser uma personagem muito rápida nossa senhora vai ser cabuloso ó já vai mandando ali aqueles dashzinhos o dash normal da Kimber ele sem usar o Drive Rush já é rápido saca então pensa ó já vai fazendo aqueles chutinhos ali muito esperto ali agora o Max com o Ken usou o seu Jirai Kick muito bem utilizado com o Overhead ó lá ó utilizando muito bem as opções Jirai Kick agora com o chute forte para poder finalizar com aquela virada de perna que ele faz ali Kimber ele já coloca o Ken no canto vai tentando buscar a oportunidade trabalhando os agarrões muito bem ali rapaz Mind Game acontecendo Drive Impact ali que não absorveu nada e por isso acabou não estunando e olha o Gaio no fundo ali no cenário mano que louco conversando com o cara ali ó assistindo a luta conseguiu um belo cross-up ali agora com o Drive Rush olha esse combaço da Kimber que tentou um agarrão ali no ar e não conseguiu rapaz humm esse essa farofa vamos dizer assim foi tensa hein essa farofinha foi meio tensa rapaz bom meus amigos vamos aproveitar para encerrar para o vídeo não ficar muito longo espero que vocês tenham curtido aí mais esse vídeozinho narrando aqui um pouco as lutas até peço um pouco de desculpa porque realmente a garganta está um pouco zoada hoje então tem hora que dão umas falhadas assim sabe mas eu espero que vocês tenham curtido aí pessoal esses gameplays novamente em 4K no caso do vídeo deles aqui né embora o nosso vídeo esteja em 1440p deixa aqui embaixo no comentário pessoal o que vocês acharam dessas lutas desses gameplays aqui das pessoas que estão controlando esses personagens e tal e se vocês gostariam de ver uma parte 2 desse vídeo também porque tem muitas outras lutas para a gente poder conferir ainda eu vou adorar ver os comentários de todos beleza pessoal e não se esqueçam novamente deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos vou ficando por aqui um beijo para todo mundo aí até mais e fuemos meus amigos vamos ver Tchau, tchau.